O que tem? Ó, 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 vou fazer arte, ó lá Arte É, ó lá, ó lá Ó fazer arte, derrubar a árvore Cuidado de derrubar a árvore Cuidado de derrubar a árvore Cuidado de derrubar a árvore, hein Tá te vendo a hora de cochila, a hora de almoço Tá te vendo? Somos lá É minha? Deixei gelando Aproveitar a terceira profil Ó Priscila Cadê essa garrafa? Você pegou a garrafa e não põe na água pra gelar? Sim Você pegou a garrafa e não põe na água pra gelar? Sim É surda além de tudo? Sim Sim É surda além de tudo? Sim É surda além de tudo? Você é só? Você é ou não? Não? Pode ser a perderinha Não, é lá na... É que pra gente é gratuito O colega me falou Eu vou fazer lá Eu não sei, lá tem dinheiro Tem que fazer Ah, não é? Ah, não é? Ah, se fosse saco da orca Fazer saco pra jogar da orca Lá de jacarim é... Você não põe essa garrafa na água? É baboiar mesmo Se ela for lá Vai cair atrás dela Vai cair atrás dela Aí jacarim é fora da Do 1º do arco É, é do 4º mesmo O carro jogou? Da hora, né? Tá O que ele tá fazendo lá em cima Na entrada Não, vai ter um teste Vai ter um teste Só que é esposa É, é um teste Só que é esposa Que o carro jogou Peço, tá Essa garrafa É, é um teste Mas um teste Aí, vô, vô... Ahn... Eu não vou me dar pra cima Não, o trono é tão chefe É, né? Já ganhei lá Um teste Aí, vô, 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 tchau Daí, vô, vô, vô Tá, ó, vô, 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 vô Tchau, tchau.